Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui no Minecraft e olha, já faz um bom tempo desde a última vez que eu fiz um vídeo de Minecraft, né? Mas a gente tem que dar um break aí por causa do GTA V, justamente pelo fato de ter lançado a nova DLC dos cassinos aí. E pra gente que é moda e faz conteúdo pro YouTube relacionado a mods, não tem outro jeito a não ser esperar pra sair as novas atualizações do Script Hook, que é a base pra todo mod que a gente usa no GTA V, né? Mas bom, o que a gente vai fazer aqui no Minecraft hoje? A gente vai dar uma olhada no mapa da área 51. É isso aí. Mais alguns mods, né? Coloquei aqui um modzinho de Alien pra ficar no clima da área 51. E cara, muito gozado esse negócio da área 51, não é mesmo? Eu vou entrar aqui no nosso carinho, a gente vai dar uma olhada nesse mapa. Mas ó, o que aconteceu aqui? É, o carro não tá funcionando. Bom, a gente vai a pé mesmo. Bom, o negócio da área 51, cara, foi um negócio bem esquisito, né? Saiu assim do nada, brotou aí no Twitter, eu imagino, né? É, galera querendo invadir a área 51 pra saber o segredo dos alienígenas. Bom, eu acredito que se depender da comunidade vai rolar sim, cara. Vai rolar uns tiroteios aí também, vai sair nego baleado. Mas, do jeito que nego é louco no mundo hoje, eu não duvido nada que vai ter nego aí invadindo a área 51 sim. Inclusive, eu já tinha visto até um vídeo de um rapaz, que provavelmente não bate muito bem na cabeça. Mas que o rapaz, ele foi na entrada da área 51, pegou a placa da entrada, lambeu a placa e não satisfeito, pegou a placa e levou pra casa, cara. Olha que loucura, eu não sei se ele realmente estava na entrada da área 51, mas aparentemente, né? Aparentemente, era um local, assim, bem isolado. Imagino que era a área 51 sim. Mas, bom, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Enquanto tá de dia, porque a hora que ficar de noite vai começar a aparecer uns bichos muito esquisitos aí, tá? Olha só, umas torres aqui. Será que a gente consegue subir aqui? Vamos ver. Eu já tô com minha AK-47 aqui, ó. Pra se caso... der ruim, a gente dá tiro nos bichos aí, ó. Olha que interessante isso aqui. Vamos... dar uma voadinha aqui pra ver como é que tá ali em cima. Dá pra entrar aqui? Por cima, talvez? Ah, dá pra entrar aqui por cima. Vamos dar uma invadida aqui. Rapidinho. Pra gente dar uma conferida aqui dentro. Ih, rapaz, se eu cair aqui é... é vala, né? Apesar que eu tô com... modo criativo aqui, então não... não vou morrer. Mas aqui embaixo parece que só... escada. Vamos cair direto pra ver... o que que tem lá embaixo? Vou pular aqui. Vamos ver. Oi? Ah, é fechado. Deixa eu quebrar aqui. É mais de representativo mesmo, né? Porque aqui não dá pra sair. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Será que a gente descobre algum segredo aí. Aí, ó. Conseguimos sair aqui. Ali na frente tem uns caminhões... um galpão ali, ó. Vamos dar um corridão aqui na frente pra ver. Vai ter uns outros mods instalados também. Aliás, tem bastante mods instalados nesse... Minecraft meu aqui. Uns caminhões aqui, umas casinhas. Olha, na descrição... desse mapa aqui que eu baixei. O autor garantiu... que isso aqui seria... a área 51 numa escala de 1 pra 1, né? Uma escala verdadeira. E, bom, tem mais. O autor fala que tem alguns segredos aqui nesse mapa, né? Alguns easter eggs. Só que o mapa é tão grande, cara. Eu acho que demoraria muito pra gente encontrar alguma coisa... por aí, viu? Já tá ficando de noite. Eu imagino que de noite... aqui não é um bom lugar pra se ficar passeando. Será que eu consigo entrar aqui? Isso aqui faz o quê? Parece que eu tô dentro de um... de um galpão deles, velho. Esse aqui seria um típico mapa... que eu imagino que seria muito bom pra... jogar multiplayer. Né? Fica uma equipe defendendo... a área 51. Enquanto outra equipe tenta invadir... Poderia ser uma boa, hein? Ativando essas coisas aqui... vai que uma hora... a gente acha alguma coisa diferente. Vou subir nessa torre aqui pra ver. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, não. só blocos mesmo. Vamos ver ele na frente. Ó, tem uns containers gigantes aqui. E pessoal, vocês acreditam mesmo... é... nesse fato da área 51... Ó, o soldado aqui. Vocês acreditam... no fato da área 51... estar repleta de... informações sobre... os tais aliens? Né? Será que... isso aí é verdade mesmo? porque assim... como é uma área... uma base militar secreta... tudo que a gente pode fazer... é especular, não é mesmo? Tudo que a gente pode fazer... é imaginar o que... poderia... estar ocorrendo lá dentro, né? Vamos ver que lugar que é esse aqui. Mas muito interessante. não imaginava que iriam... ter soldados aqui dentro. Aqui... tá fechado. Eu consigo sair por aqui? Vamos quebrar aqui pra poder sair. Vamos ver... esse aqui. o portinho aqui. Bom, pessoal. É o seguinte. Vamos procurar, então... os aliens. E... e vamos tentar... acabar com essa ameaça. O que é isso, cara? É um zumbi? É um zumbi? Ah, como assim? Apareceu um zumbi muito louco aqui, cara. Eu tenho que arrumar alguma coisa pra parar a minha vida. Ih, caramba! Ih, caramba! Ah, fui envenenado. Nossa, pior que eu apareci muito longe agora, hein? Bom, pessoal. É o seguinte. Já tô de volta aqui na área 51. Só que dessa vez, ó... tô com a minha armadura aqui. E a armadura do predador. Ó. O capacete lá... peculiar. E, bom... Eu já vi ali fora um alien correndo. E eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que... O que é aquilo ali na frente? Tem um bichinho muito esquisito aqui na frente também, ó. É um cavalo voador. Tá bom. Ele vai me atacar? Muita gente querendo me matar aqui, hein? Ó, tem uma galerinha ali na frente. Muitos soldados zumbis. Mas eu quero ver mesmo, são os aliens. Inclusive, alguns aqui estão até dropando arma, ó. Vou pegar a XP dele aqui. Pessoal, olha que maneiro... O alien. Olha isso, cara. Ele vai me atacar, será? Fala, véi. Tá em paz aí? Ataca... Oh! Caramba! É, aparentemente ele só vem atrás de mim se eu atacar. Que isso? Eu tô infectado. Que isso aqui? Ah, eu vou morrer. Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra recuperar a minha vida. Caramba, quase morri. Pessoal, pra gente poder ver todos os aliens aqui, eu vou spawnar eles usando o menu. E aí, a gente pode dar uma conferida. Ó, eu vou colocar esse aqui agora. Aí, ó. Ele é rápido, né? Bichinho bem rápido. Vamos colocar mais um aqui. Ah, esse aqui é pequenininho. Hum, o que será isso aqui? Ah, o ácido dele. Olha que interessante. Olha o ácido lá embaixo. O ácido tá quebrando os blocos. Era isso que tava quase matando a gente antes. Ele jogou ácido. Ó, esse aqui é maneiro também, hein? Tem uns cogumelos nas costas, parece. Ah, eles são inimigos. Ah, que interessante. Vamos spawnar um predador aqui pra ver... Se eles vão brigar. Olha lá. Cara, que maneiro. E o predador ganhou, ó. Só que ele tá meio... Afobado ali. Foi direto no ácido e vai acabar morrendo desse jeito. Ela acabou morrendo. É um burrinho mesmo. Abriu mais um buraco ali por causa do ácido. Caramba, ali virou spawn de zumbi, ó. Deixa eu matar eles aqui rapidão. Nossa, muitos mobs, ó. Como aqui não tem iluminação, acabou virando... Abrigo pra eles. Caramba, não vai explodir, não. Ó, o enderman bolado aqui já foi pro saco também. Vamos ver o esqueleto com roupa, né? Interessante. Olha que interessante esse aqui. Ele parece um... Um urso com uns espinhos na frente. Vamos matar esses zumbis aqui. Ai, caramba. Bem legal também. Olha esse aqui, grandão. Só que ele é agressivo. Opa. Calma aí. Tem muita vida também. Esse aí não... Não tá querendo saber de briga, não, ó. O cara tá... Tranquilão. Opa, que isso? Tem um cara com motosserra aqui, meu Deus. Caramba. Eu não tô entendendo mais nada. Maluco de motosserra aqui. Bom, pessoal. Pra finalizar, vou colocar esse último aqui, ó. Que ele é bem agressivo. E parece que é bem forte também, hein. Olha lá. Não, sai de perto. Eu vou morrer. Ah, morri. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. E deixar um like também, que ajuda demais, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês querem mais Minecraft, mais conteúdo desse estilo aí. Eu posso trazer pra vocês sem problemas, tá bom? Isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. E tchau. Tchau.